Quero ouvir! Eu tô maluco! Tubarão e o Muarama proporcionaram um jogo maluco com muitos gols e belas jogadas em Santa Catarina. Mas uma delas merece nossa atenção. O jogo estava empatado e faltavam menos de dois minutos para o final. O Tubarão veio para cima com o goleiro linha. A bola chegou no fundo com o Moura e ele fez mágica. Ele limpou os marcadores com dois toques na bola, puxou para trás e deixou eles falando sozinhos. Ajeitou para o Caio Torres que chegou batendo de primeira no ângulo. E coroou a jogadaça do Moura como a conexão crona da 16ª rodada.